Tudo bem, irmã? Tudo bem. Está se sentindo bem? Eu nem sei se é bem, sabe? Não sei, né? A primeira vez que eu fiz um encontro com vocês, eu disse que eu estava em estado de graça, agora eu acho que eu repeti esse momento. Eu senti muito, 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 muito... No começo, uma dor no corpo, que era uma coisa. Depois, parece que foi limpando, e eu me vi assim, como se eu estivesse na frente do espelho. E eu ia me vendo assim, parecia que... Eu não sei se eu saí de mim, não sei, mas eu senti uma leveza tão grande, subindo, que eu não sentia mais o corpo. Muito maravilhoso. E a dor? Não, passou! Passou a dor? Passou. Ela recebeu bem, viu? Estava bem leve mesmo. Eu passei em ti. Tanto é, ela estava tão conectada, professor, que ela subiu o nível de consciência, o nível de saúde, vou começar pela saúde, de 13.800, subiu para 16.900, tá? Nossa, ela já estava alta, né? 13.800, e subiu para 16.900. Nossa, irmão, que coisa boa. É, foi bem gostoso mesmo. Ela já passou por uma cura ontem, né? Então, o workshop já teve um resultado muito interessante. Já deu um resultado, é. Nossa. Aí, os chakras estavam desalinhados, o plexo solar, cardíaco, laringe e frontal. E agora, se alinharam todos. E nível de consciência, ela estava no medo. E subiu para a neutralidade nos 250 répsis. Nossa, subiu 150 pontos? É, é. Que salto quântico, hein, irmã? Olha, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu aqui, a maioria das pessoas passa a vida toda para subir pouco mais de cinco pontos no nível de consciência. A irmã Maria das Dores subiu 150 pontos nesse atendimento. Então, essa leveza, né? Foi uma expansão aí mesmo de consciência, né? Muito maravilhoso. Ela recebeu bem. Ela estava bem aberta para receber. E vieram bastante cores, bem colorido mesmo. Tem bastante luzes. Ela estava bem aberta. Muito bom. A entrega foi gostosa, viu? Ai, como é delicioso, né, irmã? Obrigada, viu? Obrigada, obrigada. Gratidão. Continua, viu? Pode continuar. Está curando, viu? Está fazendo efeito aí. Pode confiar. Exatamente. Eu queria dizer uma coisa. Quando eu rezo e eu penso em Deus, eu penso assim, mas como é que Deus pode ser tão maravilhoso que coloca pessoas tão lindas no caminho? E eu aprendi agora, né? Olhar o que é bonito das coisas, sabe? Depois que eu encontrei com vocês aí. Olha que eu já trabalho a espiritualidade, mas vocês me deram uma nova conotação de espiritualidade. Então, eu quero agradecer muito, 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 muito e todo o grupo que esteve aqui junto, não é? Que eu não vi quem são, mas essa energia boa, agradecer a todos, né? E a todos. Um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração de vocês.